Olí, Fuego e Butantan! Acende o fogo, tá esquentando Vou ficar louca, aproveitar Deixa os problemas de lado Convida as amigas, hoje ninguém vai me parar Tá quente, tá gostoso Não fica nervoso Vem que tá perigoso Sente energia, invade teu corpo Tá quente, tá gostoso Não fica nervoso Vem que tá perigoso E botar o comando de novo Hoje não tem santo me beijar Todas as cartas tão na mesa Deixa bem claro o que deseja A canção já pode nem ser uma breja Ei, dança com a gente e não para Mexa a cintura e se joga Mão dá pra cima e rebola Que eu quero ver mais Ei, dança com a gente e não para Mexa a cintura e se joga Mão dá pra cima e rebola Que eu quero ver mais Tô excluindo Sente o veneno correndo no corpo com muita pressão Solta a cobra da jaula Nesse lance a puta que controla toda a ação Só me beija, me joga na mesa Que hoje não tem santo, desce mais uma cerveja Se quiser me beija, me joga na mesa Diz o que deseja, desce uma cerveja e só vem Se tá quente, tá gostoso Não fica nervoso Vem que tá perigoso E botar o comando de novo Dança com a gente e não para Mexa a cintura e se joga Mão dá pra cima e rebola Que eu quero ver mais Dança com a gente e não para Mexa a cintura e se joga Mão dá pra cima e rebola Que eu quero ver mais Acende o fogo, tá esquentando Vou ficar louca, aproveitar Deixa os problemas de lado Convida as amigas Hoje ninguém vai me parar Vem, tá quente, tá nervoso Vem, não fica nervoso Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Eu quero ver mais Todo o Brasil Fala tudo Tá assim Gente, conta tudo A gente quer saber as novidades Ah, tem sido muito massa A gente não tem parado desde junho Que a gente foi convidado pra subir no trio da Uber Com a Pabllo E foi a maior emoção 3 milhões de pessoas Eu vi tudo Eu vi tudo, não perdi nada E desde lá a gente tá trabalhando pra trazer mais novidades E certas E agora o fim do ano tá vindo com tudo pra gente E deixa eu falar pra vocês uma coisa Eu senti uma vibe aqui de vocês Eu acho que o povo de casa também Muito, muito, muito maravilhosa Assim, grande, sabe Eu senti uma onda muito legal Pode se preparar Ai, gente Mãe Paula tá anunciando Uma pessoa que inspira a gente Desde sempre Muito obrigado mesmo Amores Amores É, gente Olha o Fuego E o Tantan É uma mistura Com a serenidade Com o Tecno Com partidas eletrônicas Pitadas de hip hop A gente ama misturar Então isso é muito legal A gente vive a diversidade Então a gente trouxe isso pro nosso chão também, né Agora, gente Vocês estão bombando no Spotify Ai, menina Eu amo Spotify Eu nem acredito Você acorda já no Spotify Tem todos aqueles números, sabe Acho que é muito surreal A gente sair daqui do Maranhão, entendeu E ter uma discussão nacional É incrível Lindo, gente Uma coisa que a gente não consegue acreditar É que, por exemplo O número de ouvintes em São Paulo E em outros países Às vezes é maior Sim, a gente é ouvido Em mais de 50 países É impressionante Então, estamos atravessando barreiras Aí, levando o Maranhão pro mundo, literalmente E o Brasil todo, né Salvador, Bahia, Rio de Janeiro São Paulo Pra toda parte A outra série que a gente realizou Abri pro Rújo Salvador foi incrível Hoje Rújo, Rújo Rújo, depois de 15 anos Rê, 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 Rê Rê, 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 Rê Belecebi,ınoba A gente quase morreu de chorar Do PDB B Não acredito Ai, eu queria tá lá Aí eu dançar todas Olha, gente Meu diretor tá aqui A Paulinha correndo O diretor é porque Tem tempo que eles não vêm aqui Devemos muita saudade Anora, gente Mas bacana Indicados na categoria Experimentes do muitos show Isso Como é que a learning Foi uma loucura porque foi em cima da hora E aí a gente correndo pra pedir votos A gente com a segunda fase Não rolou, mas tipo a gente viu Que a galera se mobilizou pra fazer acontecer Mas o ano que vem Se Deus quiser estaremos lá Segura a onda, viu? É se eu estiver Segura a onda, é grande, tá gente? É assim Que Deus abençoe cada vez mais Agora fala das redes sociais pra quem quiser Arroba Butantã E arroba OnlyFuego, gente É muito fácil achar a gente Então segue, segue, segue E arroba Queen Show também Que a gente tem um projeto paralelo Junto com as nossas amigas deles E estamos fazendo a cena crescer Vamos conversar sobre isso Eu quero muito trazer para o programa Os sábados, cada dia uma atração Eu acho que esse pessoal precisa de espaço Pra mostrar, tem muito trabalho bom A gente vai lançar a primeira música do projeto A cena tá super fomentada Tá crescendo Tá combinado, vem cá Vai fechar, vai fechar Um, dois, três e Mais que combinado É ficha É ficha Vou pegando, vou catando É ficha Beijo Beijo, prazer Obrigada pelo convite É ficha Beijo Beijo É sua, sua, sua É clausianca, é clausianca Que veio pra ficar Aceita Ô, chora Beijo Ai, que beijo boa, né, gente?